E aí pessoal que se liga no meu canal, hoje eu vou resolver aqui uma questão do vestibular do item e é iniciada a questão é o seguinte, na figura o vagão move-se a partir do repouso sob a aceleração a ação de uma aceleração A constante, em decorrência desliza para trás o pequeno bloco apoiado em seu piso de coeficiente de atrito mi, no instante em que o bloco percorrer a distância L quando esse bloquinho percorrer até aqui, a velocidade do bloco em relação ao referencial externo será igual a A bom, para resolver essa questão aqui eu desenhei o bloquinho em dois instantes no instante inicial e no instante T posterior o que acontece? no referencial da terra esse vagão vai percorrer uma distância X1 mais L enquanto esse bloquinho vai percorrer uma distância X1 observe que o bloquinho estava aqui na frente, deslizou, só que ele andou então ele percorreu daqui para cá, então ele percorreu X1 aí eu vou calcular agora a aceleração desse bloquinho tá aqui as forças que agem no bloquinho, a normal, o peso, a força de atrito então essa força de atrito é que acelera o bloquinho para a direita no caso, a força de atrito é igual a normal vezes mi, que é igual a massa de atrito a normal é igual ao peso em questão porque a somatória das forças em Y é igual a zero então MgY é igual a Ma, então a aceleração do bloquinho é G vezes mi logo, tendo essa aceleração, eu vou calcular a distância X1 colocando a equação, a aceleração na equação espaço é igual a espaço a gente tem a mais velocidade, a gente tem a mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado eu vou calcular a distância X1 logo, X1 é a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado e X1 mais L, que é a distância que o vagão percorre com a aceleração A, que é dada na questão aqui, a aceleração A constante então X1 mais L é igual a AT quadrado sobre 2 se eu subtrair essas duas equações aqui eu tenho que L é igual a A menos Gmi sobre 2 vezes T ao quadrado então eu já acho o tempo que ele leva para percorrer até aqui, onde o bloquinho percorre a distância L em relação ao vagão então eu já tenho aqui o T vai ser igual a 2L raiz de 2L sobre raiz de A menos Gmi como eu tenho o tempo agora eu calcuro a velocidade do bloquinho em relação à Terra então a velocidade do bloquinho eu posso usar aqui a velocidade dele vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração dele vezes o tempo só que a velocidade inicial é 0 então a velocidade dele em relação à Terra vai ser igual a quanto? a aceleração que é Gmi então fica G vezes Mi vezes raiz de 2L que é o tempo sobre raiz de A menos Gmi logo essa é a resposta da nossa questão que seria o item D na prova bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se inscreve no canal deixa seu gostei para ajudar o canal a crescer e é isso aí tchau tchau